Olá Maíra, tudo bem? Estou muito feliz de poder participar do seu programa novamente. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, muito frequente na verdade. Quase que diariamente as pessoas me perguntam, Doutor, o coração dói? A minha vizinha, o meu cunhado, o meu irmão, me falou que o coração não dói. Mas quando eu tenho dor no peito, ou alguém tenha dor no peito, é para eu ir para o pronto-socorro. Então como é que fica essa história? Bom, a gente vai explicar isso para vocês. O coração é um órgão interno e ele não tem terminações sensitivas como a pele, por exemplo. Então, lesões como uma abrasão, um arranhão, um corte, não são possíveis de produzir dor no coração. Realmente isso é verdade. Porém, o coração, ele é sensível à isquemia. E a isquemia pode provocar dor no coração. E o que seria isso? Nós temos artérias que nutrem o coração. São chamadas artérias coronárias. Essas artérias podem, eventualmente, sofrer entupimentos por placas de gordura. Indivíduos obesos, diabéticos, sedentários, que fumam, que têm colesterol alto, podem, eventualmente, ter placas nessas artérias. E o sangue pode não fluir normalmente nessas artérias e pode não nutrir adequadamente o tecido do coração, faltando oxigênio para o miocárdio e produzindo, assim, dor. Essa dor isquêmica nós chamamos de angina. É a famosa angina do peito. Então, quando o indivíduo faz um exercício físico e sente dor no peito, nós chamamos de angina desencadeada pelo exercício, ou angina estável. Mas pode acontecer uma situação pior, mais grave, que é uma dor em repouso. Mesmo em repouso, o coração sofre uma falta de sangue. Nesse caso, sempre o indivíduo deve procurar o pronto-socorro. É importante entender que nem tudo que dói no tórax é dor de coração. Por exemplo, ansiedade, estresse, dor muscular, podem provocar dor no tórax. Porém, toda dor no tórax deve ser investigada por um médico. Ok? Bom, esclarecido esse tema, vamos à pergunta do telespectador. Doutor, eu tenho dor nas costas e, às vezes, eu preciso tomar anti-inflamatórios. Gostaria de saber se faz mal para quem tem pressão alta. Olá, Ivani. Muito obrigado pela sua pergunta. E eu tenho certeza que essa dúvida não é somente sua. Vamos lá. Os anti-inflamatórios são remédios muito eficazes e muito potentes contra a dor. Porém, eles, de fato, aumentam a pressão arterial. E, além disso, eles dificultam o controle da pressão arterial. E bloqueiam os medicamentos que deveriam tratar a pressão alta. Os anti-inflamatórios não são medicamentos perigosos apenas para quem tem pressão alta. Esses medicamentos são muito agressivos para os rins, sendo uma das principais causas de insuficiência renal no mundo. E, além disso, são muito agressivos com o tubo digestivo. Podem causar úlceras pépticas, úlceras intestinais. Então, muito cuidado com os anti-inflamatórios. É importante que se compreenda que os anti-inflamatórios são medicamentos importantíssimos, imprescindíveis na prática médica. Mas que devem ser utilizados, em sua maioria, em períodos curtos. Três, cinco, sete dias. Nós temos especialmente preocupação com aqueles indivíduos que são portadores de dor crônica. Indivíduos com doenças ortopédicas, com doenças reumatológicas, que possuem dor cronicamente. Para esses indivíduos, é importante procurar um médico e encontrar estratégias não farmacológicas. Estratégias que vislumbrem atividade física, atividade de relaxamento, fisioterapia, hidroterapia. E, quando for necessário uma estratégia com medicamentos, procurar outras alternativas, como antidepressivos, neurolépticos, analgésicos simples, isso o seu médico vai lhe ajudar. Então, Ivanir, espero ter esclarecido a sua dúvida. Um forte abraço. Fico à disposição para outras questões, outras perguntas. E até a semana que vem. Fico à disposição.